E esse final de semana, hein? E a luta do Popó com o Bambam, hein? Quer dizer... É, eu ia falar da luta dos dois, mas só um lutou, né? O outro só tava lá. Só tava lá. O outro tava de... Igual você jogando comigo no squad. Espectador vendo a live sem delay. Ele tava em tempo real. Cara, olha que luta, né, mano? Que luta. Eu vou te contar que eu sou meio underdog e eu tava torcendo pro Bambam, cara. Eu sabia que ele não ia ganhar. Ah, vai apostar. Óbvio, não vou apostar no Bambam. Mas eu achei que ele ia chocar um pouquinho mais o mundo. Ele falou que ia chocar, né? Cara, nem parece que ele treinou. Com todo respeito, assim... Eu via muita luta, tá? Eu não vejo mais, mas eu via muita luta. Naquela época onde o Anderson Silva estourou. Fiquei acompanhando anos e anos. Principalmente aquela mina que eu esqueci o nome agora. Ela luta ainda, eu acho. Ela pegou até dois cinturões no UFC. Amanda Nunes. Cara, é um demônio. Ela era o demônio. Ainda é, né? Eu nem sei se ela ainda tá lutando. Eu tô meio off do mundo das lutas. Mas, cara, eu acompanhei muito. Uma hora o Bambam apanhava e a outra ele levava soco. Não, tava aparelho. Uma hora o Bambam batia. E no outro o Bambam apanhava. Nossa, eu fiquei acordado. Assisti todas as lutas. E tenho que dizer uma coisa. Eu acho que o melhor boxe foi entre o MC Gui versus o Nego do Borel. Que também foi meio escroto. Nossa, eu assisti todo o evento. Eu tenho algumas coisas pra falar. Eu gosto, eu gostar. Eu, quer dizer, eu não assisto mais. Mas eu assistia muita luta. Consumia muito mesmo. Nossa, eu jogava UFC, Renan Barão. Teve uma época que eu era muito viciado. Cara, é incrível como o Bambam desafia um tetracampeão mundial. E o bicho não sabe nem caminhar. Eu não sei se vocês viram a luta. Mas quando ele andava, ele se tropeçava sozinho. Ele ficava, tipo assim, ó. Tipo, meio que indo pra trás. Todo assustado, sabe? Morrendo de medo. Ele ficava, tipo... Estremendo tudo, cara. Cara, não. Não é assim. Não é assim, cara. Nossa, horroroso, mano. Horroroso, cara. Não, sozinho, cara. Se tu deixasse ele ali sozinho, ele ia se nocautear sozinho. E te contar. Tem umas coisas que eu achei meio paia. Eu acho o Pau Pau muito foda. Sempre acompanhei, tipo... Não quando ele lutava, né? Porque eu era muito novo. Mas mais velho. Eu sempre fiquei acompanhando a entrevista deles. Vi luta dele também, né? Vi luta tal. Inclusive, se eu não me engano, foi no programa do Aninho Gentili que ele doou o cabelo dele pro câncer. Ele até raspou lá ao vivo. Pô, muito da hora. Achei ele muito foda. Mas tem uma coisa na luta dele que eu não gosto, mano. Que quando o juiz pede pra parar, o bicho não para. Deve uma hora do Bambam. Deixa eu até ver se eu achei essa cena pra poder exemplificar. O Bambam caiu no box. Tu tá caído o joelho ali. Tu não pode bater, né? O Bambam caiu. Tava de costas. Ele tava de joelho, de costas. E o Popó deu dois socos ainda na nuca dele, mano. Isso pode dar uma merda muito grande, mano. Eu achei meio pai essa hora. Não é também a primeira vez que ele faz isso? Ele fez isso contra o Pelélandia, eu acho. Que o juiz pediu pra parar e ele deu mais um soquinho na costela. Pô, o Pelélandia? Não, o Pelé, ele era um lutador também. Foi contra o Popó, tomou uma surra. Mas, bom, daqui a pouco a gente chega nisso. Essa parada aqui, ó. Tipo, tá, beleza. Tá, tomou, tomou. Ele caiu. Calma. Caiu, de joelho. Aqui, o juiz já tava vindo pra separar. Ué, o vídeo corta, mano. Mas aqui, ele dá mais dois socos na nuca. Deixa eu ver se eu acho. Vale a pena achar. Eu achei meio zoado, cara. Tipo, pô, ali já não precisava, tá ligado? Eu achei de outro ângulo. Olha só. O bicho tá aqui ajoelhado. O juiz foi ali. E ele ainda dá dois socos na nuca. Cara, isso aqui é perigoso pra caralho. Isso aqui eu acho meio paia, mano. Tipo, o real não precisava. Meio peba, meio peba. É, sei lá. No fim, essas paradas tiram ponto. Mas nunca dá nada, tá ligado? Ah, tirou ponto. Porra, foda-se. No final, se tu nocautear o cara, principalmente depois de ter dado um soco na nuca, não fica mais tão difícil. Tem também contra o Pelé Land. Eu acho que foi contra o Pelé Land, mano. Se eu não me engano, é contra ele. É, bem aqui, ó. Eu acho que é aqui, inclusive. Tá ali o Popó. Opa. Beleza. Aí o Popó cai. Ele tá segurando. O juiz veio separar. E o bicho foi lá e deu mais uma moquetada, mano. Com o juiz já encostando nele, tá ligado? Tipo, e eu não entendo. Eu não sei se ele faz isso porque ele tá muito no 220. Eu quero acreditar nessa possibilidade. Não que ele é meio traiçoeiro de dar um soco quando, tipo, ah, o juiz tá parando, o cara vai parar. Toma. Tá ligado? Ele ganhou 6 mil. Não, milhões, né? Não é mil reais. Mas, pô, é meio de graça, mano. Meio de graça. Tipo, o juiz veio parar. Eu prefiro acreditar que ele tá no calor do momento. Ó, o Windows aí. Ele tava no calor do momento. E aí acabou saindo soco, tá ligado? Mas sei lá, mano. Achei meio pá. Eu acho que tu já tá meio puto, que foda-se. Vai na nóia e foda-se. Não, mas aí que tá. Lutador profissional. Não é pra ir na nóia. Ninguém vai na nóia. Foi no automático. Ah, eu não sei, mano. Tipo, mas aí o cara parou porque ele derrubou o Pelé. Ele parou. E aí o outro continua. Tipo, e o juiz tá ali segurando, mano. Ele virou de lado. Deu pra ver, mano. Eu não sei. Eu fico meio pá. Tem uns lutador que costuma seguir de boa. Tem uns que não seguem. Por isso que eu acho que às vezes é meio sem querer. Eu lembro que uma vez o Anderson Silva nocauteou fora do tempo. Assim que tocou o sino, ele pulou numa joelhada e nocauteou o cara. Daí deu umas merda, tal, 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 tal. E eu acho que o Anderson perdeu. Aquela eu nem lembro mais. Mas ele já nocauteou um cara fora do tempo. Eu sei isso. É bem antiprofissional. Mas deve ser osso. É, eu não sei. Pode ser, tá ligado? Eu quero acreditar que seja porque ele tá na adrenalina. Eu sei que vai vir aquele pessoal pra falar Ah, ele é muito... É, é... Daí que tu não sabe como é que é ali na luta tu tá se movendo. Sei lá. Eu sei. Eu sei como é que é. Mas normalmente o lutador profissional tem essa preparação. Às vezes passa. Às vezes passa. Mas, pô, são duas lutas consecutivas que tem um... Tem um bagulho nada a ver. E na nuca não tem como passar, né? Se o cara tá de costas pra ti, não tem como tu... Ah, passou dois socos na nuca sem querer. Aí que tá. Esse aí da costela tu fica meio... Mas dois na nuca? É, escorregou é foda, mano. Dark só sabe falar de multiverso. É, sempre vem o cara que fala, vai jogar Fortnite, que tu entende de Fortnite. É, minha vida é Fortnite, eu só respiro Fortnite. Mas, cara, eu gostei da luta, foi legal. Assim, eu esperava um pouquinho mais. Eu não sei se vocês viram a luta do streamer lá, né? O Cheve2K. Quem é que tava com ele? O pobre, cavalo... Pobre, cavalo, cavalo é... Não, é pobre louco, né? Era isso? Eu não lembro, mas... Queria achar... Rei physique natural pra cavalo vence em pobre, louco e cheve. Cara, essa luta foi horrorosa! Essa aqui foi horrorosa. Pra quem não sabe, ele é streamer. Inclusive, eu vi... Eu tô na frente da câmera, mas... Pô, claramente tava desbalanceado. Porque esse cara aqui, ó, tem 115 quilos. E o resto não tem nem 100. Isso aqui tava muito errado, mano. Isso aqui tá muito, muito, muito errado. Mas beleza. Quer dizer, não tá beleza, mas beleza. Antes, esse cara aqui era o Rei Fizik. Tinha caído contra esse cara e ele levou um pau. Essa aqui era revanche dupla. Valeu, DerzyTV. Essa luta eu ri pra caralho. É, então. Pareceu briga de escola, mano. Muito obrigado pelos dois meses. Cara, eu fiquei rindo muito. Porque, assim... Foi muito feia, mano. Tava pá, eles tavam aqui lutando, tal. Aí, eles trocaram. Peraí, trocou. Aí, chegou esse cara grandão. Tipo, o boxe era o de menos. Eles não sabiam porra nenhuma, mano. Porra nenhuma. Mandei pá. Ele consegue derrubar o Rei Fizik, né? Que é esse cara aqui. Eu não sei o que ele faz. Eu quero só ver ele cair. Poxa, ele caiu até antes, mano. Ele acertou um de esquerda. Eu não... Eu não vendo por esse ângulo. Parece que é essa mão aqui que pega. Ele só foi, irmão. Só foi. Aí, pá... É... Depois, ele foi lá e passou a vez pro grandão. O grandão era muito desajeitado, mano. Se fuder, cara. Ele só ficava dando um soco. Uma mão ficava pra cima. Olha lá. Ele ficava com essa mão aqui pra trás. Ele só batia com uma mão. Cara, essa foi uma das lutas que eu... Mais feia que eu já vi em toda a minha vida, mano. Ah, não. Depois teve a luta das mulheres, né? Que teve a do... A mulher do Popó, que sabia boxe. E a Mandy Gata, que eu acho que largaram ela lá sem querer. Porque ela tava... Cara, ela não sabia nem o que era boxe, eu acho, mano. Esqueceram de passar as regras pra ela. A mulher do Popó, tudo certinho. E a Mandy Gata não sabia o que tava fazendo. Ela segurava. Dava golpe que não podia. Dava cascudo. Segurava pra bater. Ela não entendeu, cara. Caralho, como tu é burra, cara. Tu vai participar de um evento milionário e tu não... Não lê as regras. Não vê nada. E detalhe, ela tinha acabado de ser mãe há três meses, cara. Vai se fuder, Mandy Gata. Mas voltando. Esse cara aqui, ele lutava assim, olha. Ele só bate com a mão. A outra é... Mais um detalhe ali. Se o cara não tiver... Ó, ele bateu com a outra. Ele bate só correndo. Isso aqui parecia de colégio, cara. Isso aqui tava muito feio. Ele armava ali e só ficava dando com uma. E ainda conseguiu quebrar o dente do grandão, mano. Esse é o mais engraçado. Cara, luta horrorosa, mano. E aí no final, o Chevy cai, né? Deixa eu ver se eu acho o momento. Que bicho caiu durinho. Aí pá, tava aqui, pá. Aí pá. Tá aí. E aí, quando foi lá pro grandão, o grandão também falou que não queria mais lutar porque ele tava com uma dor de cabeça fodida. F. Korean Black Dash mimiu. Cara, sendo bem sincero, eu acho que se eu treinasse, se eu tivesse o peso, eu acho que eu conseguia ganhar desses caras, mano. Claro que hoje não, porque eu não tenho vigor, não tenho peso, não tenho nada. Mas, cara, eu não precisava de muita técnica. Muita técnica. Principalmente o cara de 115kg, que ele falou que começou a treinar na segunda-feira. O evento foi sábado. Não, tenho certeza, cara. Só de ver luta, eu sei lutar mais que eles, cara. Ali, o Chevy até parecia ter treinado alguma coisa e o Heifizik também. Mas os outros dois, cara, os outros dois só se garantiam no porque era alto. Tá ligado? Muito ruim, mano. Muito ruim. Aí, o que mais? A gente teve a luta também do... 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 Do Nego do Borel contra o MC Gui e eu torcia pro que os dois morressem. Eu tava torcendo pro juiz nessa luta, porque um riu daquela menina de câncer e filmou, né? O outro batia na namorada. Eu nem sei porque ele tava lá, cara. Tá ligado? Procura a ex aí do MC Nego do Borel. Só merda. É só merda ele. Só merda. Trancava ela e não achava ela ver a família. Cara, procura. Pesquisa. Não. E daí o Nego do Borel foi muito aleatório, mano. Muito... Deixa eu até ver se foi ele mesmo. Vai que sei lá. Ah... Sumiço, expulsão e flagra no motel. Ex-noivo atraído por MC Gui fala sobre o cantor Nego do Borel. Ah, cara. É só treta, mano. Ó, além da nova investigação, Nego do Borel já foi indiciado duas vezes por violência contra a mulher. Boa, Nego do Borel. Tô gostando de ver. E esse foi o cara que mais se fez de salame. Eu não sei se vocês viram essa luta, mas basicamente o Nego do Borel ele é menorzinho e ele tava bem ágil. Inclusive lutando até melhor que MC Gui dando umas porradas boas. Tava ganhando a luta. Só que ele tava tão ágil, dançando tanto, esquivando tanto que ele cansou. No terceiro round ele já tava morto. E era nítido que, tipo, a velocidade já não era a mesma, a força já não era a mesma. E não conseguiu... Ele não ia ter nem força pra nocautear, tá ligado? Se ele acertasse soco. E... Aí ele foi indo, foi indo, cansou pra caceta. E aí o que que aconteceu? Ele... Simplesmente... Acabou-se. Acabou-se é tudo. Teve uma hora que o cara... O MC Gui foi lá e fez um jogo de corpo e jogou ele no chão. Ele ficou duas horas enrolando no chão, claramente, pra ganhar tempo. Cara, ele ficou um tempasso no chão pra ganhar tempo. Foi muito baia. Mas beleza. É tática, né? É tática. Só que depois ele faz mais uma grande cagada, mano. Sabe quando tu vê que o cara tá se fazendo salame? Tipo, ele quer ganhar tempo, ele quer sei lá o quê. Ele quer passar as regras, tá ligado? Ele sabe que tá pior, ele sabe que tá perdendo e começa a fingir... Ah, a luta não é comigo. Ó, o cara vai lá e joga ele. Aí ele ficou. Aí ele ficou ali descansando. Daí tipo, Ô, juiz, ô, juiz, ô, juiz. Ô, juiz. Daí, beleza. Ficou lá um tempão pra... Ó, ainda tava. Isso aí tu levanta em dois toques. Todo mundo gritando, vai morrer, vai morrer. Enrolando. Enrolando. Um minuto de enrolação. O cara acha que tá no futebol. Cara, é muito característico essa jogadinha desgraçada, mano. Fazendo tipo, eu tô caindo aqui, eu tô caindo aqui, ganhando tempo. Aí depois... Aqui, ó. Tá todo mundo xingando. Beleza, beleza. Aí, do nada, ele pega... Eu não sei se vai ser agora, mas teve uma hora que ele pegou e deu as costas. Tipo, ah, não é pra bater agora. Do nada, tá ligado? Porque ele achou que não era hora de bater. Aí, beleza. Tomou alguns. Saiu aí de coisa. Daí o juiz veio ali separar. Falou sobre nuca. Aí, olha só. Aqui, ele pegou e botou a cabeça pra fora pra conversar com o treinador. Tipo, esperando que o cara fosse parar. E aí, pró, acabou? E aí, tu vai ver o Nego Borel no Instagram. Eu vi depois. Ele assim, ah, eu não fui nocauteado. Eu tive que ir lá falar com o treinador porque a galera tava gritando muito e eu não conseguia ouvir. Foda-se! O round tá rolando. Não é hora de falar com o treinador. Foda-se que tu não tá ouvindo ele. Ah, não consegui. Foda-se! Não é a hora. Tu tá na luta. O round tá aí. Tu quer falar com o treinador? Vai falar, mas tu vai levar um pau. Daí, o bicho começou, tipo, é, é, é maluco, né, cara? Maluco o que aconteceu. Fui ver o Instagram. Cara, é, tipo, o bicho foi se fazer de salame, tá ligado? Ele foi se fazer de salame. Eu acho que ele foi ali e ouviu o treinador. Ô, treinador, sobe no meu lugar que eu tô levando um pau. Cara, é, é foda, mano. Daí, ele ficou, daí o cara veio puxar o juiz, aí deu briga. Essa aqui foi a única luta que deu briga de verdade. Cara, olha, velho. Ele tinha que vir em outro ângulo, mas olha só, o bicho foi ali botar a cabeça pra fora. Ele ficou reclamando que perdeu. Tu levou dois na cabeça, tu tá com a cabeça fora do ringue, tu quer que o juiz adivinha que tu tá no TeamSpeak. Aí, pô, é boxe, não é podcast, porra. É foda, é foda, mano. Imagina no futebol, a partida rolando, o jogador pega e fala, eu vou ali falar com o treinador, tá? Na hora da defesa, tá ligado? Não, cara, não, não. Olha, brincadeira, mano. Tive que botar a cabeça pra fora do ringue. Não, isso aí é, cara, essa aí é a velha tática do vou me fazer de salame pra ver se o cara dá uma brecada, tá ligado? Pra ver se eu consigo segurar mais esse round. Ele disse no Instagram que tinha cara atrapalhando. Não, mas com certeza, eu não duvido nada que tenha atrapalhado. Mas sendo bem sincero, cara, por mim, eu não caguia pra justiça de, de, ah, tá gritando, sei lá o quê, sei lá o quê. Principalmente, o caso dele que... Porra, bicho. O bicho tem indiciado ali Ah, cara, cheio de problema o MC Gui também, outro do Entola. Olha, alguém tinha botado o MC Gui não foi que assediou no BBB? Não, esse é o Guimê, cara, é diferente. Pelo amor de Deus. Que foi expulso, né? Não, não, se pagou de salame, mano. No futebol, todo mundo grita com a desculpa agora. Exatamente, mano. Ah, pô, confundi. Pois é, não é bom confundir. Mas, ah, foi legal, mano. Acho que a luta mais bonita foi a dos dois ainda, principalmente nos primeiros dois rounds, que tava bonito dos dois lados. A luta das mulheres, a esposa do Popó lutou muito bem, a mendigata, não, totalmente despreparada, não foi nem ver do que que era o evento, mano. Ela não entendeu. Fala! Vai ter. Não, gera, gera. Vai ter, vai ter. Aí, quem mais? Teve, teve o... A luta de dupla. Eu achei legal a luta de dupla, tá? Essa aí eu gostei, mano. Achei bacana. Pô, um nocauteou, aí não tem risco da luta acabar rápido, porque daí o outro entra quando um é nocauteado. Eu gostei, mano. Aí, depois, o que que teve? Teve, teve... Eu acho que só foi isso, né? A dupla, a mulher, os dois ali, os dois funkeiros. Foi só quatro lutas, mano. Parece que eu tô esquecendo alguma. Ah, do Carrossel, é verdade. O filho do Otávio... Do Otávio Mesquita contra o gorila do Carrossel, né? Que o filho do Otávio Mesquita ganhou. Esse aí foi pica. Pô, ele lutou benzão. Né? Foi legal também. Acabei de lembrar, mano. Esse aí foi legal. Ele lutou bem. Ele era bem menor. Ele tinha 1,63, eu acho. Menos envergadura. Ou 1,65. Acho que 1,65. E, pô, ele foi indo atrás. Pá, lutou pra caramba, bem pra caramba. Era contra um ex da Laísa Manoela. Bem, nossa. Se eu não me engano, foi ele que vazou o número dela. Tá ligado? Ah, terminou comigo. Eu preciso vazar o... Tá doente no caralho. É, se eu não me engano. E eu lembro... Eu lembro dele entrando. Ele cheio de marra. Tipo assim, ó... É, eu sou foda. Eu sou foda. Chegou lá, levou um pau. Calça a boca aí. É foda, mano. Ele não embarcou no Carrossel. Nossa. Quando você vai lutar num desse... Eu tenho vontade, cara. Mas aí eu teria que treinar, ganhar vigor, treinar de verdade. Não queria fazer uma exibição tão zoada, tá ligado? Pô, fazer uma exibição de boa. Era mais safe, mano. Eu não ia querer fazer uma exibição... Nossa, que nem aquele cara ali começou a treinar na segunda. Um box feio, feio, feio de ver. Um segurando uma mão pra cima e o outro... A uma é rezando, pedindo pra acertar nocaute e a outra acertando assim. Daqui. É... Entra num ringue comigo. Quero ver eu levar pau. Eita. Lá no... No... Os caras treinam meses antes. Cara, aí que tá. Tipo, tínhamos ali que tava treinado. O Otávio Mesquita é... O filho dele, né, no caso. Ele aceitou a luta faltando acho que 15 dias pra começar a luta, mano. Ele teve que aceitar bem na hora porque quem era pra lutar no lugar dele era o Biel que acabou desistindo, sei lá. E ele resolveu assumir ali e pô, o bicho trouxe um bom box, mano. Tá ligado? Assim, tu não precisa ser o melhor. Tu só precisa trazer um arroz com feijão, tá ligado? E o mais bizarro foi o Bambam que... Não sei se ensinaram alguma coisa pra ele. O bicho só capengava. O bicho não caminhou no ringue. Ele só se tropeçava sozinho. Mas foi isso. Espero que o Popó pegue um lutador. E... Basicamente é isso. Eu quero ver, eu quero ver. Eu acho que vai ser legal, mano. A outra tava carregando igual pesado. Eu apoio você nessa caminhada. Todos nos apoiamos. A Larissa Manoela é minha ex. Tive que terminar dela. Eu não gostava do Dark Palocotão. Não, impossível. Humilha, um mate. Tomara que o Popó me pegue. Foi marketing, Dark. É, eu sei que os bichos tavam meio puto mesmo. Mas eu tô ligado que no fundo, pô... Até teve um vídeo dos dois, né? Mas me deu vontade de voltar a ver o UFC, cara. Se bem que eu tô ligado que o UFC já não é mais tudo daquelas coisas. Tem umas outras equipes, pá. Mas, pô... Pica.